A Psicologia de Carl Gustav Jung, doutora Yolande Jacob 3. A aplicação prática da teoria de Jung O duplo aspecto da psicologia de Jung A psicoterapia junguiana não é um procedimento analítico no sentido usual desse conceito, embora se mantenha rigorosamente dentro dos pressupostos ordenados pela medicina, pelas ciências e confirmados pela experiência de todas as pesquisas determinantes. É um caminho de cura, no duplo sentido da palavra. Tem todos os pré-requisitos para curar as pessoas de seu sofrimento psíquico e dos sofrimentos psicogenéticos ligados com isso. Possui todo o instrumentário para suspender o mínimo dos distúrbios psíquicos, ponto de partida para a formação das neuroses, assim como fazer frente aos mais complexos desenvolvimentos de enfermidades psíquicas e suas consequências, com resultados positivos. Mas ao lado disso, sabe o caminho e tem os recursos para levar o ser humano singular a alcançar sua cura, a aquele conhecimento e plenitude de sua própria pessoa, que foi desde há muito tempo a meta e o fim de toda busca espiritual. Segundo sua essência, esse caminho se retrai de todas as explicações abstratas. Isso porque, através da concepção e da explicação teóricas, só se pode fazer jus ao edifício de pensamento de Jung, apenas até certo ponto. Para compreendê-lo integralmente, é preciso ter experimentado em si seu efeito vivo. Todavia, esse efeito, assim como há todo acontecimento que transforma o ser humano, só se pode apontar, enquanto cura da alma, só pode ser vivenciado ou dito com mais precisão, sofrido. Também esse caminho, como toda vivência psíquica, é propriamente uma experiência pessoal. Sua subjetividade é precisamente sua verdade mais efetiva. Essa experiência da psique é única, por mais que também se repita e só se abre à compreensão racional dentro desses seus limites subjetivos. A psicoterapia junguiana, ao lado de seu aspecto medicinal efetivo, é própria também uma capacidade iminente de orientar a psique, educar e formar a personalidade. Ambas as vias podem, mas não necessariamente devem ser trilhadas ao mesmo tempo. Pertence à natureza da coisa em questão, que bem poucos querem e estão determinados a seguir esse caminho de cura. E também, abre aspas, esses poucos trilham o caminho apenas por necessidade interior, para não dizer por premência. Isso porque esse caminho é mais estreito que um fio de navalha. Fecha aspas, nota 129. Mas Jung não propôs uma receita genérica para a infinidade múltipla de doentes que se dedicaram à sua terapia. Os métodos empregados e sua intensidade variam de acordo com as condições do caso singular, a adequação psíquica e a compreensão própria do paciente. Jung reconhece a função decisiva que desempenham a sexualidade e a busca de poder no ser humano. De acordo com isso, há também inúmeros casos nos quais o sofrimento por distúrbios deve ter suas raízes num desses fatores instintivos, e que por isso devem ser abordados a partir de pontos de vista de Freud ou de Adler. Mas enquanto para Freud o princípio esclarecedor é principalmente o princípio do prazer, e para Adler a vontade de poder, Jung vê ao lado desses ainda outros fatores, igualmente essenciais, como elementos mobilizadores do psíquico, rejeitando decididamente assim o postulado da predominância de um único fator propulsor em todos os distúrbios psíquicos. Ao lado desses dois seguramente importantes, há para ele ainda outros fatores propulsores muito importantes, e principalmente, acima de tudo, aquele atribuído apenas ao ser humano. A necessidade espiritual e religiosa inata à psique Essa concepção de Jung é uma parte constitutiva decisiva de sua teoria, que a identifica frente a todas as outras teorias, determinando seu direcionamento prospectivo sintético. Isso porque, abre aspas, o espiritual aparece na psique também como instinto, como paixão verdadeira. Não é um elemento derivado de outro instinto, mas um princípio sui generis, a saber, a forma indispensável da força instintiva. Fecha aspas, nota 130. Com isso, desde o princípio, em Jung se estabelece um contrapolo equitativo ao universo dos instintos naturais, à natureza biológica originária em nós, formando, configurando e desenvolvendo essa natureza originária, e é própria apenas ao ser humano. O polimorfismo da natureza instintiva primitiva e o caminho de formação da personalidade estão postados um frente ao outro, como pares contrapostos chamados de natureza e espírito. Esse par de contrapostos não é apenas a expressão eterna, mas talvez também a base daquela tensão de onde emana a energia psíquica. Nota 131. Representa, por assim dizer, os dois tons básicos sobre os quais se constrói a estrutura da psique dividida em dois ramos como contrapontos. Abre aspas. Do ponto de vista desse modo de consideração, os processos psíquicos aparecem como balança entre espírito e instinto, sendo que, de princípio, fica totalmente obscuro, se um processo pode ser designado como espiritual ou instintivo. Essa avaliação ou interpretação depende totalmente do ponto de vista ou do estado da consciência. Os processos psíquicos se comportam, assim, como uma balança que desliza ao longo da consciência. Uma vez, encontra-se próxima dos processos instintivos e, assim, é influenciada por esses. Outra vez, se aproxima do outro extremo, onde predomina o espírito, e até dos processos instintivos a ele contrapostos. Fecha aspas. Nota 132. Todavia que não se deve compreender os conceitos natureza e espírito no mesmo sentido em que são usados em geral na filosofia. Jung emprega o conceito instinto, que em parte alguma parece definido univocamente, sempre no sentido de uma ação ou acontecimento instintivo, ou seja, de um funcionamento autônomo sem motivação consciente. Assim, por tensão entre natureza e espírito, ele compreende essencialmente, sobretudo, uma, abre aspas, contraposição eventual entre consciência e inconsciente, isto é, o instintivo. Fecha aspas. Uma vez que, do ponto de vista empírico, é só o conflito desse último que pode ser testemunhado. Na representação e no sentido instintivo, espírito e matéria estão contrapostos no nível psíquico. Tanto matéria quanto espírito aparecem na esfera psíquica como propriedades designativas de conteúdos da consciência. Segundo sua natureza última, as duas são transcendentais, ou seja, invisíveis, na medida em que a psique e seus conteúdos representam a única realidade que nos é dada diretamente. Fecha aspas. Nota 133. Aplausos. Vamos lá.